Pra que tentar negar, tá enxugando o gelo É mesmo que soprar, depois que queimo o dedo Me desculpa essa voz rouca, é que eu chorei a noite toda E eu não quero outra pessoa, então melhor ficar de boa E se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Felipe Amorim, caiu ninguém e o Caleb Safadinho Segura e me desculpa essa voz rouca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa, então melhor ficar de boa Olha que se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração, cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Mas eu fosse você, se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo na sua frente Mas eu fosse você, mas eu fosse você, jogava água fria nesse coração Isso é Felipe Amorim, caiu ninguém e o Felipe Amorim, caiu ninguém e o Felipe Amorim Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chama pelo nome que chamo de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos Caiu ninguém, olha aqui a maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida E chama, olha aqui nesse caso eu e você somos a prova viva Tem, 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 tem começo que o fim nem passa na cabeça Olha que até um belo, um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamo de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais, simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim, da minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Não sou indiana, Jones, então sem aventura Porque só tinha conhecido gente louca Eu tinha medo de um, eu te amo Saí da minha boca até que um dia ele saiu Eu gelei, te olhei, você disse, eu também sorriu Louca suficiente pra gostar de mim Corajosa o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado, te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse, vai Eu disse, já vou Ela me disse, volta Eu disse, vou Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Bebê, debaixo do meu cobertor Felipe Amorim Caio DJ Chamando o suinho Olha aqui, eu sei que o tempo pode afastar A gente não é seu tempo afastar A gente é porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Ou simplesmente eu sei que tudo o tempo foi Importante pra mim Da minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Não sou indiana, Jones, então sem aventura Olha porque só tinha conhecido gente louca Eu tinha medo de um, eu de outro Saí da minha boca até que um dia ele saiu E eu gelei, te olhei E você disse, também sorriu Louco o suficiente pra gostar de mim Corajosa o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado, te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse, vai Eu disse, já vou Ela me disse, volta, volta, bebê Eu disse, ô Ai, que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai, que saudade de você Com bebê, com bebê Debaixo do meu cobertor Eu não preciso falar nada Deixa que o sol me fala por mim Eu digo, vai Amém